Então, continuando a nossa aula sobre fluidos, a gente acabou de ver como a pressão variava na medida que a gente se aprofundava num fluido, ou de outra forma, que a diferença de pressão na medida que a gente ia se aprofundando num fluido, dependia da densidade do fluido, da gravidade e da diferença de altura entre os dois pontos que a gente estava considerando, ou se aqui tem uma pressão P2 e aqui P1, que a pressão P2 era P1, mais essa diferença, a diferença da coluna de fluido. O que a gente vai falar agora é o princípio de Pascal, que diz o seguinte, o princípio de Pascal diz que uma diferença de pressão aplicada num fluido se propaga integralmente a todos os pontos do fluido. Então, isso quer dizer que se eu tenho um certo fluido e eu aplico um aumento de pressão num ponto, digamos que esse fluido está confinado, se eu aplico um aumento de pressão num ponto, esse aumento de pressão vai se propagar para todos os pontos do fluido. Se eu vier aqui na sala de aula e abrir a porta abruptamente, as cortinas vão se mexer. O que eu estou provocando? Eu estou provocando uma diferença de pressão na porta. Essa diferença de pressão que eu provoco ao abrir a porta se propaga através do fluido, nesse caso o ar, até que chega nas cortinas. Essa velocidade de propagação dessa perturbação no fluido é o que a gente conhece como velocidade do som ou velocidade das ondas mecânicas. Então, o que o princípio de Pascal está nos dizendo é que pela própria natureza do fluido, pelo fato dele não ter uma estrutura rígida, mas que as moléculas são todas mais ou menos livres, na medida que eu aplico, faço um aumento de energia ou de pressão num ponto, essas moléculas vão se adaptar a essa mudança que eu fiz e rapidamente transferir esse aumento de pressão, essa mudança de energia para os vizinhos e isso vai ocorrer em todo o fluido. Então, a gente considera que quando um fluido está num certo recipiente, a pressão dentro desse fluido é toda homogênea, a pressão a uma determinada altura é toda a mesma. Na medida que a gente vai se aprofundando no fluido, a equação da hidrostática vale para cada um dos pontos, mas por uma determinada altura a pressão é igual para todos os pontos. Isso tem uma aplicação muito importante num mecanismo conhecido como prensa hidráulica ou macaco hidráulico, que é o seguinte, imagina que a gente tem um dispositivo construído da seguinte forma. Eu tenho uma tubulação, aqui tem um êmbolo com certo diâmetro ou com uma certa área, digamos assim, aqui tem um outro êmbolo maior com uma outra área. E todo esse interior da tubulação está preenchido com um fluido que a gente vai considerar incompressível, que não pode ser comprimido, porque a densidade é sempre a mesma. Então, se eu aplico uma determinada força nesse êmbolo, essa força vai implicar numa diferença de pressão nessa região, que vai se propagar por todo o fluido, vai significar uma diferença de pressão nessa região, vai surgir uma força aqui. Então, pensando no princípio de Pascal, está dizendo que a pressão, ou uma diferença de pressão dentro de um fluido se propaga para todos os pontos do fluido e ainda mais se a gente pensa na equação da hidrostática, a pressão aqui em todos os níveis é a mesma. Aqui uma pressão, aqui outra, aqui outra. Então, se eu penso nesse nível aqui, imediatamente embaixo do êmbolo, eu tenho que a pressão de um lado é igual à pressão de outro lado. Vou chamar de P minúsculo e P maiúsculo, como eu estou chamando as letras minúsculas desse lado, as letras maiúsculas do outro lado. Então, eu posso dizer que a pressão aqui desse lado é igual à pressão desse lado. E pela definição de pressão, força sobre área, eu posso escrever a seguinte relação. Isso me dá uma relação entre as forças. A relação entre as forças é igual à relação entre as áreas. O que significa isso? Significa que se essa área, se a área desse êmbolo, estou pensando isso como um êmbolo cilíndrico, que está se movendo dentro da tubulação, se a área desse êmbolo é 10 vezes maior que a desse, a força que vai surgir aqui é 10 vezes maior que essa. Então, esse dispositivo nos traz uma vantagem mecânica considerável. Eu consigo produzir uma força muito grande, aplicando uma força muito pequena. E a relação está dada, a amplificação da força está dada por essa relação. Mas então, qual é o mistério por trás desse aumento da força? Olha, vamos pensar o seguinte. De novo, a gente tem um fluido que é incompressível. Então, se eu movi esse êmbolo de uma certa distância D, eu retirei, eu trouxe o êmbolo para cá, eu retirei um certo volume V de fluido daqui. Esse volume de fluido que eu tirei daqui vai aparecer no outro lado. na medida que esse outro êmbolo vai se deslocar de uma distância D maiúscula. Como o fluido é incompressível e não tem acréscimo nem decréscimo de fluido na tubulação, o volume que sai de um lado, aqui o outro volume V maiúsculo, o volume de fluido que sai de um lado é exatamente o volume de fluido que aparece do outro lado. E como que eu posso calcular esse volume? Simplesmente multiplicando o deslocamento pela área. Então, de um lado, do outro lado. Então, assim eu obtenho que a relação entre os deslocamentos é a relação inversa entre as áreas. Esse deslocamento corresponde a essa área e esse deslocamento corresponde a essa área. O que significa que se a área desse êmbolo é 10 vezes menor que a dessa, esse êmbolo vai se mover 10 vezes menos. E isso... Então, o que o dispositivo faz ao manter a mesma pressão de um lado e do outro? Porque eu aumentei a área, a força vai ser aumentada na mesma proporção, mas o deslocamento do êmbolo vai ser reduzido também na mesma proporção. E daí seria interessante a gente pensar no trabalho que é feito de um lado e do outro. Então, o trabalho de um lado, pensando que as forças são constantes, só para simplificar nosso argumento, força vezes deslocamento, o trabalho do outro lado, força vezes deslocamento, mas então se a gente usa as relações que estão no lado direito do quadro, a gente tem que essa força é A sobre A vezes essa e esse deslocamento é A sobre A vezes esse deslocamento. De maneira que eu acabo com isso, ou seja, o trabalho de um lado é igual ao trabalho do outro lado, como não poderia deixar de ser uma vez que a gente está considerando um sistema em que a energia é conservada. Então, esses dispositivos são muito usados. Essas são as relações básicas da amplificação da força e da redução do deslocamento. Esses dispositivos são muito usados, por exemplo, em máquinas que precisam produzir uma força muito grande. Um exemplo são as máquinas de terraplanagem, de movimentação de terreno. Por exemplo, as retoscavadeiras, vou tentar desenhar simplificadamente. Uma máquina de terraplanagem, se eu conseguir desenhar. É uma coisa assim. E se vocês prestarem atenção na próxima vez que virem uma, existe um atuador aqui, uma espécie de um cilindro conectado aqui e saindo uma mangueira que vai até o motor. Então, o que a gente tem aqui é basicamente uma aplicação do esquema que está desenhado aqui. Eu tenho uma mangueira que se conecta no cilindro que mexe um êmbolo que está conectado ao atuador que vai mexer o braço do trator. Então, o que se faz na prática se liga essa mangueira a uma bomba de óleo que então injeta óleo aqui dentro e a multiplicação da força vai ser essa área em proporção com essa área. Então, com uma relativa baixa pressão de óleo na bomba eu consigo gerar uma força muito grande lá no extremo do cilindro. Na prática, muitos desses atuadores hidráulicos como eles se chamam são ligados, são construídos assim. Aqui eu tenho um selo aqui o êmbolo aqui está o atuador que vai ligado ao braço e eu conecto duas mangueiras ligadas em bombas diferentes ou ligadas a mesma bomba com algum registro. Se eu quero que o atuador vá para lá eu encho esse volume com o fluido se eu quero que ele volte eu encho esse volume com o fluido. Então, eu consigo ter a força agindo num sentido e no outro que é o que faz com que o braço dessas máquinas se movimente para cima e para baixo para frente e para trás e assim por diante. Então, existem muitas situações em que o princípio de Pascal é importante para a gente conseguir entender esses dispositivos. O outro princípio importante no caso dos fluidos é o princípio de Arquimedes. Diz a história verdadeira ou não que um rei o rei onde vivia o Arquimedes estava preocupado que uma certa coroa podia ter sido feita da mistura de prata e ouro quando na verdade devia ter sido feita só de ouro. Então, o que ele pediu para o Arquimedes é que ele descobrisse qual era a composição da coroa sem ter que destruí-la. E, bom, dentro da fábula diz que o Arquimedes se deu conta disso quando ele estava entrando na banheira e viu que justamente a água que saía para fora da banheira era proporcional ao volume do corpo dele que estava entrando na banheira. O que ele estava dizendo é que quando se eu tenho um certo fluido que está no recipiente tem um certo nível se eu submerjo um certo objeto aqui nesse fluido sei lá um brinquedo um patinho sólido né se eu submerjo um brinquedo aí nesse fluido o fluido vai subir o nível do fluido vai subir exatamente o volume do patinho por que que isso é importante nesse caso porque o volume de muitas peças é muito difícil de medir o volume de uma coisa irregular é muito difícil de medir em geral então de que maneira o volume de um objeto poderia ser medido com precisão simplesmente submergindo ele dentro de um fluido no caso a coroa e vendo quanto que subiu o nível do fluido e daí por uma graduação aqui no recipiente por exemplo eu poderia descobrir qual era o volume dessa coroa e o volume dessa coroa é fundamental para se calcular a densidade né então uma vez que eu tenho o volume e a massa da coroa eu posso calcular a densidade e ver se essa densidade está mais perto daquela do ouro ou mais perto daquela da prata ou se é um valor médio entre as duas coisas o que no caso estaria indicando que existe uma parcela de prata dentro da coroa que não deveria mas o Arquimedes foi além ainda o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes é a gente se dar conta do que dá origem ao empuxo que é a força que surge quando a gente tenta colocar um objeto dentro da água dentro de um fluido imagina de novo que eu tenho um tanque e eu tenho uma bola de futebol e eu tento submergir essa bola enquanto eu estou segurando a bola fora do fluido eu estou sentindo a força peso dessa bola mas na medida que eu tento colocar a bola dentro do fluido imediatamente eu noto que surge uma força no sentido contrário no sentido a expulsar a bola de dentro do fluido e da onde que surge essa força essa força surge porque na medida que eu estou tentando introduzir a bola dentro do fluido eu estou tirando o espaço do fluido e daí o fluido vai subir um pouco e então cada vez que eu vou colocando a bola mais dentro do fluido mais o fluido vai subindo e vai começar uma disputa entre o peso do fluido que está tentando descer e o peso da bola de maneira que vai chegar um ponto em que a quantidade de fluido o fluido subiu demais a bola desceu muito daí o fluido desce a bola sobe até que os dois entram no equilíbrio e o que o arquimédio se deu conta é que justamente quanto de fluido que tinha que ser deslocado para sustentar a bola é exatamente a quantidade de fluido que tenha o mesmo peso que a bola então nesse caso aqui em que a bola está flutuando imagina que eu tenho vamos olhar em perspectiva esse fluido imagina que eu desloquei a bola que a bola deslocou essa quantidade de fluido estou pensando como se a bola tivesse feito um buraco no fluido se eu largo a bola e ela fica em equilíbrio em cima desse fluido quanto de fluido que saiu daqui exatamente a quantidade de fluido necessária para equilibrar a bola vou botar aqui de maneira ilustrativa se eu colocasse aquela quantidade de fluido que saiu dali aquele buraco essa quantidade de fluido se eu colocasse aqui ia ter exatamente o mesmo peso que a bola então o que o princípio de Arquimedes diz é que a força de empuxo a força de empuxo é o peso do fluido deslocado e qual é o peso do fluido deslocado é a massa do fluido vezes a gravidade então a força de empuxo é a massa do fluido vezes a gravidade mas de novo vamos escrever isso em termos de coisas pertinentes para um fluido o que é a massa densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade então a força que vai surgir para sustentar a bola é proporcional à quantidade de fluido que a bola vai deslocar até que entre em equilíbrio entre as forças que estão tentando a força gravitacional que está tentando trazer o fluido para baixo e a força gravitacional na bola que está tentando trazê-la para baixo até que as coisas se equilibram existe casos em que essa força de empuxo é maior que o peso e nesse caso o objeto flutua e vai existir casos em que o peso é maior que a força de empuxo e daí o objeto flutua o que é necessário para um objeto flutuar vamos pensar no limite se eu tenho um objeto imerso no fluido se ele está estático no meio do fluido se ele está em equilíbrio no meio do fluido significa que a massa do objeto ou que o peso do objeto é igual à força de empuxo então eu poderia dizer que para o objeto estar em equilíbrio a força de empuxo ou seja a densidade do fluido vezes o volume deslocado que nesse caso é o volume do objeto vezes a gravidade tem que ser igual ao peso massa vezes gravidade que eu também poderia escrever a massa do objeto como a densidade do objeto vezes o volume vezes a gravidade então isso me leva como o volume aqui é o mesmo a gravidade é a mesma isso me leva a dizer que para o objeto estar em equilíbrio a densidade do objeto tem que ser igual à densidade do fluido o que também me leva a outra conclusão importante que para o objeto flutuar para que exista flutuação para ele flutuar na superfície do fluido a densidade dele tem que ser menor que a densidade do fluido então o que vai determinar se o objeto afunda submerge ou flutua é a densidade do objeto em comparação com o fluido qualquer objeto então um balão de ar quente tem densidade menor que a do ar nas redondezas então um balão de ar quente ele flutua no ar porque se lança ar quente dentro dele o ar quente expande diminui a densidade então a densidade aqui dentro fica menor que a densidade aqui fora vai surgir uma força de empuxo que é maior que a força peso o balão vai começar a subir quando ele chega na altura desejada se abre por exemplo umas janelas aqui no próprio balão o ar quente sai entra ar frio no lugar a força de empuxo diminui a força de peso fica maior o balão desce da mesma forma acontece com os peixes os peixes tem algum tem uma espécie de sacos de ar eu vou desenhar de novo esquematicamente eles tem uma espécie de sacos de ar se ele quer ir para o fundo ele enche esses sacos com água a densidade dele fica maior isso facilita com que ele venha para o fundo se ele quer ir para a superfície ele enche esse saco de ar a densidade dele fica menor que a do fluido ele vai para a superfície e da mesma forma todas as embarcações que flutuam estaticamente ou seja se elas flutuam paradas em cima de um fluido é porque a densidade do barco é menor que a do fluido não interessa se é um caiaque uma lancha um petroleiro uma plataforma petrolífera se ela está flutuando estaticamente é porque a densidade dela é menor que a do fluido por que isso acontece num navio porque a maior parte do interior do navio está com ar e não completamente preenchido de matéria é muito fácil ver isso de maneira simples eu pego uma folha de alumínio faço um barquinho de alumínio ponho em cima da água o barquinho flutua se eu faço um barquinho de alumínio ponho em cima da água o barquinho flutua se eu amasso o papel de alumínio largo na água o papel de alumínio afunda o que eu mudei do barquinho de alumínio para a bolinha de alumínio o volume e a massa continua a mesma então se eu mudei o volume daqui para cá eu alterei principalmente a densidade quando eu fiz o barquinho de alumínio a densidade era menor que era do fluido o barquinho flutuava quando eu amassei o papel de alumínio eu diminui o volume a densidade cresceu o barquinho afundou certo então dessa forma a gente termina de discutir os princípios básicos que regem os fluidos de maneira estática ou seja quando não tem movimento relativo entre os corpos e o fluido ou entre o fluido em si não tem campo de velocidade dentro do fluido lows eu vou habrá ´s eu aumenta h flipping e um hum Obrigado.